Eu já escutei muito as pessoas comentando, nossa, mas como ele é firme, mas como ele tem tanta firmeza. E às vezes as pessoas olham assim meio com medo, com a forma de falar, de se comportar. A gente conversando aqui, convivendo, claro, trata-se de um bispo com certa seriedade, mas não é tanto assim. O senhor acredita que às vezes numa pregação, num momento, com certa firmeza, gerou na mente das pessoas uma figura de um Dom José Falcão muito firme? O senhor escuta isso também, não? Bem, cada coração tem uma forma de conceber, de imaginar, de julgar, de prejulgar as pessoas. É muito difícil você dizer isso. Jesus disse certa feita aos apóstolos, o que dizem os homens acerca do filho do homem? Muito interessante esse texto de Mateus capítulo 16. Os homens dizem que tu és João Batista, outros que és Elías, outros um dos profetas. E para vós, quem sou eu? Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu tenho o meu jeito, tenho a minha forma de pregar. Enfim, há quem goste e há quem não goste de unanimidade. Ninguém obtém, graças a Deus. Alguns, depois que passam a me conhecer, talvez mudem a sua maneira de pensar. Outros não vão gostar de jeito nenhum. Outros vão amar. Enfim, toda figura pública tem, digamos assim, está sujeita a estas possibilidades. O coração do homem é terra onde ninguém anda. E juízos fundados e infundados são formados a cada dia. Importa que você saiba perfeitamente que aquela pessoa existe, ela é o que ela é. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Sempre passível de mudança é o ser humano. A gente tende a mudar. São Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz, Eu estou convencido de que aquele que iniciou em voz esta obra excelente vai levá-la ao acabamento até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto me toca muito. Aos olhos de Deus, malgrado nossos defeitos, somos uma obra excelente. Até certo ponto é importante o que os outros pensam a nosso respeito, porque Jesus fez essa pergunta. E partindo dessa pergunta, ele faz uma segunda pergunta ao apóstolo Pedro. O que Jesus me parece que iria, com essas duas perguntas, e para vós, quem eu sou, é justamente confrontar o que as pessoas pensam e levar aquele que ainda não tem o seu juízo a dizer, pode haver um fundo de verdade naquilo que os outros dizem a respeito de tal pessoa, Mas isso pode me ajudar, se aquilo dali é infundado, é inverídico, é injusto, a ter as minhas próprias convicções. No capítulo 1º do Evangelho segundo João, um dos apóstolos diz, vimos o Messias. Aí o outro diz, vem e vê. Filipe levou André até Jesus. Venha ver você. No capítulo 12 do Evangelho segundo João, os gregos dizem a Filipe, queremos ver Jesus. É claro que é importante que você tenha uma visão acerca do que os outros pensam a respeito de Jesus. A samaritana, nesse sentido, no capítulo 4, ela vai levar a boa notícia de que Jesus fez maravilhas na vida dela. Aí os samaritanos vêm e depois dizem isso. Já não é por tua causa que nós acreditamos nele, porque nós contemplamos. Olha que coisa bonita. Ide pelo mundo, Jesus diz. A samaritana foi. Depois eles vieram e tiveram experiência pessoal com Jesus. Para mim, o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu rezo para que se insira nesse contexto, nessa dinâmica. Dom José tem esse jeito. Agora, o mais importante é isso. De quem é que ele fala? E por que ele fala com tanta paixão? Será que ele fala com tanta paixão porque ele é fascinado por Jesus? Então, a questão mais importante aí, goste ou não de mim, Por favor, não se atenha a mim, mas aquilo que eu digo, aquilo que eu prego. Se aquilo que eu digo e aquilo que eu prego é Jesus, esqueça o instrumento e vá até a mensagem. Esqueça o mensageiro e se atenha àquilo que ele anuncia. Essa é a questão. Em João capítulo 3, versículo 30, São João Batista diz, Importa que ele cresça e eu diminua. Então, a figura de Dom José Francisco, nesse sentido, é irrelevante. Ele passa. Ele passa. Céus e terra passarão. Com bispo, com cardeal, com papa, tudo passa. Mas a minha palavra não passará. Essa é a questão principal. Isto é, está falando. Tem um jeito dele. Como cada um tem o seu jeito de anunciar o evangelho? Se ele inspira medo, se ele inspira segurança ou insegurança. Enfim, olhe, preste atenção naquilo que ele está dizendo. Esqueça ele, porque ele vai passar. Se é que você vai conseguir esquecer, em tempos de mídia, etc. O vídeo fica lá para sempre. O meu canal no YouTube tem 3 mil. Acho que está chegando perto de 4 mil. 5 mil, eu vi ontem. Não, não, não estou falando de pessoas. Estou falando de vídeos. Ah, de vídeos. Nossa. Estou chegando perto dos 4 mil. 4 mil, já caminhando para 5 mil. Aquilo ali vai ficar para sempre. No dia que eu partir, os vídeos estão lá registrados. O que foi dito, está dito, está gravado. O benefício que isso vai fazer para as pessoas, não saberei jamais, somente na eternidade. O fato é que, gostando ou não de Dom José Francisco, ele está fazendo a parte dele e está fazendo com pressa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto